Olá, pessoal! Eu sou Tatiana Henrique, eu sou 27 anos e eu sou do Brasil. Eu vivo no risco da doença de Huntington, eu sou psicóloga e eu trabalho na Associação de Huntington. Eu vou te contar um pouco da minha história, mas em português, com em inglês, ok? Minha história com a doença de Huntington acontece através da minha família paterna, que é natural, de um município chamado Feira Grande, que fica localizado no estado de Alagoas, no nordeste do Brasil. É um município pequeno, de apenas 22 mil habitantes, mas que tem uma alta prevalência de casos de doença de Huntington, uma das maiores prevalências do Brasil. Meu pai faleceu com 45 anos, em um acidente de trabalho, deixando a mim com 6 meses e meu irmão com 6 anos. Então, tudo que eu sei sobre ele vem dos relatos da minha mãe e dos outros familiares. E eu sempre cresci escutando que na família do meu pai tinha uma doença, uma doença familiar, chamada popularmente de nervoso. E eu lembro, tenho várias memórias de quando, algumas vezes que eu ia visitar a família do meu pai e via os meus tios de uma forma diferente, eu não entendi por que eles eram assim. E quando eu perguntava à minha mãe por que ele é assim, por que ele se movimenta tanto, ela dizia que ele tinha nervoso. Então, eu passei muitos anos sem saber o que era essa doença, o que era que acontecia na família do meu pai. Sabia que era uma doença familiar, mas não entendia direito como era a transmissão, o que é que acontecia. E quando eu tinha por volta dos 16 anos, eu lembro que assistindo a série Doutor House, eu vi que uma das personagens tinha uns sintomas muito parecidos com o da família do meu pai, dessas visitas e de todos esses relatos. E eu anotei o nome, Huntington, mesmo sem saber escrever direito, não sabia nem pronunciar. E pesquisei na internet e eu vi que poderia ser, que parecia com aquilo. E um tempo depois, o meu tio começou a apresentar os sintomas de uma forma mais forte, fez o exame, o teste genético, confirmou que era doença de Huntington. E mais um tempo depois, alguns anos, eu comecei a estudar psicologia e comecei a querer entender mais como que a psicologia poderia entender e trabalhar com as famílias afetadas com a doença de Huntington. E decidi estudar, pesquisar sobre a doença. Conheci a BH, Associação Brasil Huntington. Me voluntariei para trabalhar na causa. E em 2018, tive a oportunidade de participar de um evento da HGO aqui na América Latina, lá na Colômbia, que reuniu os jovens da América Latina envolvidos com o Huntington. E lá, junto com o grupo de brasileiros que foi para o evento, decidimos criar no Brasil um braço da BH, um ramo dentro da BH, voltado para os jovens, que é a BH Jovem. E ao longo de todos esses anos, a gente tem trabalhado junto da causa de Huntington no Brasil e agora também com a HGO nesse programa de embaixadores, com outros jovens de famílias com Huntington do mundo, de vários lugares do mundo. E o meu desejo é que a gente continue levando mais informações, dando visibilidade para as famílias com Huntington, para que elas tenham as suas necessidades vistas, ouvidas e reconhecidas, para mostrar que nós existimos, que nós resistimos e que a minha história de tantos anos de desconhecimento, sem saber o que é que acontecia na minha família, para que essa história não se repita, para que as pessoas conheçam mais, que tenham mais visibilidade sobre a doença de Huntington. E é isso, gente. Obrigada por ter escutado a minha história e em qualquer momento a gente volta por aqui novamente, tá bom? Para compartilhar mais. É isso. Beijo. Tchau. Obrigada.